Fala galera, beleza? Tudo bem? Chico Tec Tec aqui, olha só, tectecbrasil.com.br Torna-se membro grátis no nosso site, acessa lá. Vamos lá, gente, olha só, o título não é enganoso e eu vou levar até a sua conta do Instagram dezenas de seguidores em 3 minutos, tá bom? E ao final da semana, centenas se você fizer todos os passos que eu vou te mostrar no vídeo a seguir certinho, tim-tim por tim-tim. A única coisa que eu quero em troca de você é, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clica no sininho e ativa todas para receber todas as notificações dos nossos vídeos e que você comente nesse vídeo, dá a curtida e comenta, assiste até o fim e comenta se deu certo ou não, tá bom? Seja lá qual for a sua resposta, eu quero que você comente, comenta aqui para a galera. Galera, deu certo mesmo? Galera, não deu certo, tá bom? É a única coisa que eu quero. Vem comigo agora para o celular, faz todos os passos e presta bem atenção em tudo que eu vou falar e você vai ganhar seguidores novos no Insta. Vem comigo! Fala galera, beleza? No celular aqui agora, olha só, o Chico falou que dá certo, vamos ver se dá certo mesmo? Dá certo sim, sem instalar nenhum aplicativo que comprometa a sua senha, sem pagar um centavo, é só seguir o que eu vou mostrar para você. Faz o seguinte, abre para mim aí o seu Instagram, tá bom? Abre aí o Instagram. Primeiro passo, gente, segue a TecTec Brasil, instagram.com.br tec-tec-brasil, encontra a gente aí. Tá bom? Encontra a gente e assim que você encontrar a TecTec Brasil, olha só, assim que você encontrar a TecTec Brasil e começar a seguir a gente, vocês vão vir aqui, ó, seguindo. Gente, é bem rápido, ó, clica aqui, ó, publicações, seguidores, seguindo. Tá vendo? Pessoal, presta atenção, deixa eu me tirar aqui da frente, olha, segue cada uma das contas que eu tô seguindo, viu? Segue todas elas, segue todas elas. Como assim, Chico? Aqui onde tá aparecendo aqui, ó, seguindo no meu, vai tá seguir pra vocês. Clica nelas, clica nelas e volta depois de 3, 5 minutos no máximo no seu perfil, clica no coraçãozinho e olha quantos seguidores você vai ter ganho. Gente, tá vendo? Não precisa colocar sua senha em outro aplicativo, nada disso. É que essas senhas, essas contas, perdão, que eu sigo aqui, são contas chaves que o Instagram retribui. Se você segue elas, ele vai mandar que sigam a sua conta, ele vai indicar a sua conta e você vai ganhar vários seguidores. Por que que eu falei centenas na semana? Porque depois que você fizer isso, você tem que dar um intervalo, não faz logo em seguida, presta bem atenção. Não faz logo em seguida, senão você bloqueia a sua conta. Mas seguiu todo mundo? Dá um intervalo de umas duas horas, volta aqui e para de seguir essas contas, tá bom? Aí depois de uma hora, mais ou menos, volta e segue de novo. Cada vez que você fizer isso, o Instagram vai mandar pra você novas dezenas de seguidores, tá bom? Então respeita essa pausa pra você não bloquear a sua conta, não diga que eu não avisei, tá? Mas pode fazer isso. Faz de manhã e faz à tarde. Ao fim da semana, você vai ter aumentado em centenas aí o número de seguidores do seu Instagram. Beleza, galera? É isso aí, ó. Segue a TecTecBrasil no Instagram, segue quem eu tô seguindo. Não esquece agora de deixar o joia, comentar pra galera se deu certo ou não e compartilhar esse vídeo pra os seus amigos poderem ganhar seguidores também, tá bom? Galera, muito obrigado a todos vocês. TecTecTecBrasil.com.br Um forte abraço e até o próximo vídeo, hein? Tchau. 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 Tchau.